Música O raio X da soja Música Por que a soja se tornou um dos principais potenciais econômicos do Brasil? A história da soja é muito interessante, porque o Brasil conseguiu tropicalizar a soja. Até os anos 70 a gente produzia a soja basicamente na região sul do país. E depois a Embrapa desenvolveu variedades que chegaram não só ao centro-oeste, mas também muito próximo do Equador. Hoje a gente vê soja em todo o centro-oeste brasileiro, mas também nos cerrados do Nordeste, basicamente Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, bem próximo do Equador. O que puxou a soja aqui no Brasil foi exatamente a demanda chinesa, porque a China fez a revolução manufatureira nos anos 70, a China movimentou mais de 200 milhões de chineses do campo para a cidade, aumentou a renda per capita e ela passou a precisar de proteína vegetal para a produção de proteína animal. Então a soja é usada basicamente para virar farelo e óleo na China, produtos que são altamente demandados por essa classe média emergente chinesa. Então a demanda firme da China, desde os anos 2000, basicamente, quando ela entrou para valer como importadora, explica o fenômeno da soja aqui no Brasil. Mas afinal, o que é a soja? A soja é um grão originário da China e há mais de 5 mil anos é usado na alimentação. Se o valor do mercado é dos mais importantes atualmente, o valor nutricional é ainda maior. Só na soja é possível encontrar proteínas, fibras, cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio, magnésio, carboidratos, vitaminas B e E, ômega 3 e 6, entre outros nutrientes essenciais para humanos e animais. Nós estamos falando de uma leguminosa que, de fato, possui uma proteína de alto valor biológico. É uma proteína que é bem absorvida e também tem uma função muscular, tessidual importante somente com ela. Se a gente for comparar, por exemplo, o arroz precisa do feijão, que juntos eles têm aminoácidos que se combinam para fazer essa reparação tessidual e muscular. A soja, sozinha, ela já tem os aminoácidos de alto valor biológico. Fora a proteína, nós também falamos de um grão que possui vitaminas e minerais também bem consideráveis. Então, nós podemos ir para a classe dos minerais, possui ferro, cálcio. Quando a gente fala disso, nós estamos falando que o ferro, ele traz vida, ele traz oxigenação no sangue. Nós também falamos do cálcio, onde o cálcio da soja contribui bastante para prevenir a redução da massa óssea. A gente fala também que tem fósforo, zinco, que são minerais importantes em toda a nossa atividade muscular e também na manutenção de todo o nosso organismo. Em vitaminas, nós falamos que tem o complexo B, que é importantíssimo na atividade cerebral. O diferencial da soja, além de ter uma proteína de alto valor biológico, é que ela também tem fibras solúveis e insolúveis. Não é à toa que o interesse pela soja vem crescendo ano após ano. No Brasil, o grão foi ganhando terreno principalmente, a partir da década de 1970. A soja chegou no Brasil com os japoneses lá em 1908. Só que o seu desenvolvimento demorou um pouquinho. Foi com a expansão da indústria do óleo e as necessidades impostas pelo mercado mundial que a cultura se tornou uma das mais atrativas do agronegócio brasileiro. A região centro-oeste surgiu como uma opção produtiva da soja. E logo junto com a região sul, se tornou uma das maiores produtoras. Bom destaque para o estado de Mato Grosso. O Brasil é um guerreiro e o produtor que aqui produz também. E eu explico o porquê. A gente vive numa situação de extrema falta de infraestrutura. Quando a gente compara, a gente falou da Europa, né? Eu costumo citar a França e a Espanha. Os dois países juntos têm o tamanho de Mato Grosso, do estado que nós estamos hoje. Eles possuem 70 mil quilômetros de ferrovias e produzem mais de uma dezena de vezes menos do que nós. Nós temos 300 quilômetros de ferrovias. As nossas rodovias federais são as mesmas que cortam o país da época do governo militar, o 63, não é duplicada. O produtor vive sem asfalto, sem energia elétrica, sem recurso de comunicação e pratica agricultura mais moderna do mundo. Nenhum setor no país é tão tecnológico e é tão atualizado com os setores de ponta mundial como a agricultura e vive um caos. Então dá para se dizer que é um milagre. A 2 mil quilômetros de distância dos portos, que é o maior destino da nossa produção, são outros países, dizer que se criou esse cenário de abundância e de prosperidade. Obviamente ligado à perseverança, à persistência dessas famílias que aqui chegaram há 3, 4 décadas, deixando para trás todo tipo de conforto. Isso tem o mérito do cidadão brasileiro também que aqui está. Em Mato Grosso, o plantio da soja começa após o chamado vazio sanitário, do dia 15 de junho a 15 de setembro. Este período é respeitado para manter a qualidade do grão e combater pragas e doenças. O ciclo normalmente varia entre 100 a 160 dias e a colheita é feita entre janeiro a março. A expectativa para esta colheita é a melhor possível. Aqui em Mato Grosso, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária prevê um avanço de mais de 3% em relação ao ano anterior. E os mais otimistas ainda acreditam em mais uma safra recorde. O IBGE também vê como positiva a próxima safra. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção de grãos como as sojas, cereais e leguminosas vai chegar ao número de 277 milhões e 100 mil toneladas. A pesquisa do IBGE também viu que, diferentemente de outros grãos, como o arroz e o feijão, a produção de soja vai crescer 2,5%. É um desafio para o mundo hoje a continuidade e a produção em escala de proteína. À medida que a população mundial cresce, se estima que até 2050 chega a quase 10 bilhões de pessoas, não existe nenhuma outra fonte de proteína que consiga hoje ser produzida em escala para alimentar as pessoas que existem e as que virão. Então, o Brasil hoje, sem sombra de dúvidas, é o país que vai segurar a alimentação mundial nas próximas décadas e não existe nenhuma outra fronteira agrícola no mundo que possa fazer esse suprimento. Então, por isso é tão importante que o sistema produtivo brasileiro continue, por isso é tão importante que a sociedade entenda o papel da agricultura no nosso país e a maneira que é feita a agricultura no Brasil. E com tantos números positivos, você deve estar se perguntando para onde vai tudo isso? Quem consome, quem compra a soja brasileira? Acertou quem pensou na China, o país asiático que, junto com o Brasil e os Estados Unidos, formam os três principais cultivadores de soja. Além de produzir, é um dos maiores compradores do grão. Os Estados Unidos vão fornecer de setembro até março e de março até setembro. É a temporada brasileira. O hemisfério norte e sul é a combinação perfeita para ter fornecedores o ano inteiro. Isso é ótimo para a maior compradora de soja do mundo. E nós precisamos de um fornecimento estável. Só em 2021, a China importou 58 milhões de toneladas de soja brasileira entre janeiro e outubro. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia também apresentaram quem são os outros países que mais compraram a soja brasileira no mesmo período. Atrás da China, aparecem a Espanha, com 3,58 milhões de toneladas, e a Holanda, com 2,81 milhões de toneladas. A expressividade e a distância dos números chineses com os outros países só reforçam a importância da relação comercial no agronegócio entre o Brasil e a China. Brasil está numa posição muito importante para a China. Se você vê sob um ponto de vista, os fazendeiros brasileiros plantam os grãos o mais cedo possível em setembro. Porque a segunda plantação de algodão e milho vira... E a plantação da soja demora de 100 a 120 dias. Mas agora, a maioria dos grãos demora só 100 dias. Esse não era o caso dez anos atrás, quando, depois de agosto, não tinha mais grãos disponíveis. Agora, as produtoras conseguem fazer esse tipo de exportação. Então, o Brasil está expandindo até o fim do ano, fazendo com que o grão esteja disponível quase que o ano inteiro. É por isso que o grão brasileiro se torna mais e mais importante. O Raio-X da Soja No próximo episódio da série Raio-X da Soja, vamos mostrar a relação da produção de soja com a sustentabilidade. Raio-X da Soja No próximo episódio da série Raio-X da Soja